E aí pessoal, hoje tem vídeo pós-jogo de Internacional 3, São Paulo 3, jogão, Rogério Sene, como eu disse anteriormente, tirando leite de pedra, e tem comentarista também achando a mesma coisa, e as diversas especulações do São Paulo Mercado da Bola, e a presença será de um bilionário parceiro para o nosso tricolor, vamos para o vídeo. Flávio Prado, você comentou essa partida atípica entre Internacional e São Paulo, eu acho que ninguém apostaria num 3x3 nesse jogo. Não, e com bola na trave, com o anulado, poderia ter sido mais, mas Piliado é o seguinte, já não está tão atípico assim os jogos de São Paulo abertos, sabe, os três últimos jogos, ele contra o Atlético Mineiro, ele jogou de pau a pau mesmo, foi um jogo aberto, contra Fluminense foi um jogo maravilhoso, foi melhor que o de hoje, porque o Fluminense, está uma delícia ver o Fluminense jogar, né, e o São Paulo gostou da brincadeira. Olha, Fernando Diniz e Rogério Sene, a gente falou do Dorival, que já é de uma outra geração, esses dois caras, eles têm tudo para serem, em breve, os grandes treinadores do Brasil. O Rogério, ele, ele, nossa, ele faz um, ele cria situações, ele muda taticamente o time de uma maneira brilhante. O Zaga hoje que ele botou, pelo amor de Deus. Pois é, o Fernando Diniz, ele chega no Fluminense, e o time... O ministro de um lado atrás esquerdo, o Rafinha do outro, tinha dois zagueiros. Não, não, jogou, jogou, jogou o menino, o menino... Luizão. Hã? Não, Luizão e outro menino, jogou... Diego Costa. Não, 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 é, menino da base. É da base. Não, o Igor Vinicius jogou o lateral esquerdo e o Rafinha o lateral direito. Sim, não, não, é, zagueiros novos. Não, então, é, então, é outro, tô tentando lembrar. Beraldo, Beraldo, Beraldo. Aí depois que ele coloca o Diego Costa. Então, mas o time fluiu. Não, o time que saiu jogando. Com Beraldo, Beraldo e Luizão. Isso, lateral esquerdo. Isso. Não, o Igor Vinicius, ele fez... Não, o Rafinha foi do Rafinha. Não, Rafinha é terceiro zagueiro. Três zagueiros. Não, não, não. É que nem no jogo contra o Atlético Mineiro. Marcos e o Atlético Mineiro. Marcos e o Atlético Mineiro. É que nem no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Com o Rafinha como um zagueiro. Foi, exatamente. Então, e ele e o Rogério tá com ideias, assim, sensacionais. E o Diniz rapidamente pega o time do Fluminense e muda. Faz o time jogar do jeito que ele gosta. Que a gente pode concordar ou não, mas, enfim. Ele coloca um padrão de jogo. São dois caras jovens. Esses dois caras, eles têm tudo pra serem... Puxar um grupo de jovens treinadores pra um nível muito elevado. E foi legal, de novo, ver o São Paulo jogar. Poderia ter sido 4x3 pro Inter. Poderia ter sido 4x3 pro São Paulo. 5x4. Porque o final do jogo... O jogo é em Porto Alegre. 3x3 fica um resultado razoável. Embora o São Paulo não some pontos. Mesmo jogando, fez 3 pontos em 9 jogos. Mas dá pra ver o copo meio cheio. Mas aí o São Paulo vai pro ataque. Ele correu isso de tomar o quarto gol. Ele vai pro ataque. Isso eu achei muito legal. Foi pra cima. 49 do segundo tempo e o São Paulo atacando. Isso foi muito bom. Foi muito legal. Ô, Souza, a gente sempre fala que o futebol brasileiro tem tido muitos jogos chatos. Jogos ruins. E esse jogo, realmente, no primeiro tempo, foram 11 chutes no gol de cada lado. São Paulo teve 11 finalizações. Internacional, 11. O que falar desse jogo do São Paulo, você que é torcedor mesmo do São Paulo, e do trabalho do Rogério Senna e você que trabalhou com ele como jogador, foram campeões juntos no São Paulo. O Flávio diz que ele vai ser o melhor treinador do Brasil. Vamp diz a mesma coisa. Você concorda? E por quê? Eu concordo. Eu concordo porque assim, eu trabalhei com esse cara, o Vamp também trabalhou com ele na seleção. O cara tem excelência naquilo que faz. Ele não entra pra poder perder. Chega a ser chato. Chega a ser rabugento. Trabalhando. É um cara que busca a perfeição sempre. E assim, concordo com o Flávio. Eu vi o jogo hoje e é desimpressional que ele tem... Eu costumo dizer que ele tá tirando leite de pedra. Você viu o São Paulo jogando hoje com dois jogadores... Ele jogou com dois jogadores na zaga, dois jogadores canhotos. Então, velho, quando eu vi a escalação, por isso que eu tô perguntando como foi. Geraldo unizaram dois caras canhotos. E assim, ainda achei que foi um pouco prejudicado. Achei falta ainda em um dos gols do Inter, né? Um carrinho, o cara pega na bola, mas o pé dele depois pega, atinge o Luciano. Mas o São Paulo jogou com um time totalmente desfigurado. Contra o Internacional, que tava indo pra vice-liderança hoje, vencendo o São Paulo. Mas jogando de igual pra igual. Sem se esconder e tomava um gol. Você vê, pô, essa molecada jovem. Tomava um gol e em seguida empatava. Três vezes por atrás. Três vezes seguidas. Não era que demorava. Fazia o gol e assim... Nicão hoje aparecendo dentro da área, jogando bem. Luciano, são sete gols. Sete gols em oito jogos. Luciano voltando a jogar bem. Sabe, Nestor fazendo um grande jogo hoje com a molecada da base. Porque assim, você jogar um futebol bonito hoje com o time, com peças, com o time completo é uma coisa. Agora você não mudar sua estrutura de jogo com o time em reserva, com a molecada jovem, você tem que dar uma mão para o Matório. Bora fechar o vídeo para falar sobre São Paulo e o zagueiro venezuelano Ferraresi. Atleta de 23 anos de idade, que pertence ao Manchester City, esteve as últimas três temporadas emprestado a clubes portugueses. Ao Porto B, ao Moreirense e na última temporada ao Estoril. Nome que foi sugerido ao São Paulo e agradou. Tricolor estabeleceu negociações com o grupo City na tentativa de ficar com o Ferraresi por empréstimo de uma temporada. O problema é que nos últimos dias, Galatasaray e também o Fenerbahçe entraram na parada dispostos a comprar o jogador. Nenhum custo muito alto, um milhão de euros por 50% dos direitos econômicos para os clubes turcos, investimento relativamente baixo. O grupo City está mais disposto a vender o Ferraresi para um time da Turquia do que emprestar para o São Paulo sem a condição de venda. Diante desse cenário, com propostas dos clubes turcos, São Paulo está recuando e desistindo da contratação do zagueiro venezuelano. São Paulo está em busca de outro atleta para a posição. Já havia pensado também no Adrielson, que recentemente foi anunciado como novo reforço do Botafogo. Tricolor esbarrando nas condições financeiras. Embora as tratativas com o Galopo continuem avançando, o São Paulo espera anunciar ainda nessa semana a chegada do volante argentino de 23 anos de idade, que pertence ao Banfield e que ficou fora dos dois últimos jogos exatamente por causa das negociações com o São Paulo. O investidor do São Paulo parece que essa novela terá fim ao longo da segunda-feira. É que o Júlio Casares convocou uma reunião de diretoria para comunicar para o pessoal do financeiro, do jurídico e de outras áreas quem é o investidor com quem ele negocia há alguns dias. O São Paulo vai contar com a ajuda desse investidor para contratar Juliano Galopo, volante de 23 anos de idade, que pertence ao Banfield. E as conversas entre São Paulo e Banfield estão tão avançadas que o menino não atuou nas duas últimas partidas do Banfield. Ficou de fora na terça-feira e ficou de fora também nesse domingo em partida do campeonato argentino, tudo para evitar que ele se contunda e o negócio caia. Qual que é a estratégia do Júlio Casares, o grande responsável por encontrar esse investidor? Apresentar detalhes da parceria para o pessoal do São Paulo, com a concordância de todos, ele vai levar essa história adiante, vai fechar com o investidor e vai usar o dinheiro desse cara para contratar o Galopo. Ao longo do fim de semana, uma pessoa ligada ao São Paulo me contou que esse investidor poderia ser Jorge Paulo Leman. Já ouviu falar? Carioca, um dos maiores e mais ricos homens do país. Ele é economista e empresário, nasceu no Rio de Janeiro, ergueu um império do capitalismo mundial. Entre outras coisas, ele criou um banco e participou investindo em lojas americanas, Brama, Antártica, Ramo da Telefonia, Construção Civil e muito mais. Mas tudo que você imagina que esse cara possa ter investido, ele já colocou dinheiro. Por que o nome dele começou a ser especulado? Primeiro porque ele é amigo do Abílio Diniz e esteve na Itália ao lado do Júlio Casares. Vocês vão lembrar que eu contei para vocês que o Júlio foi até a Itália para festejar, para participar da festa de aniversário do Abílio e naquele momento pediu uma ajuda ao Abílio em relação a investidores. O Abílio disse que não colocaria dinheiro próprio, mas tentaria encontrar algum amigo investidor com capacidade. O Lehmann estava naquele encontro na Itália e recentemente o Jorge Paulo Lehmann acabou curtindo algumas postagens do Júlio Casares no Instagram, demonstrando proximidade, algo que não existia até algum tempo atrás. Perguntei para o Júlio antes de gravar esse vídeo se era o Lehmann esse investidor. Ele disse que não. Também não sei se ele diria que sim, caso de fato fosse o Lehmann, para estragar essa surpresa antes, é claro, de poder levar essa história adiante. Vamos ficar de olho nessa história? Quero contar para vocês que o Tricolor espera nessa semana fechar com o Galopi e também com o Ferraresi, que é aquele zagueiro venezuelano de 23 anos de idade que pertence ao Manchester City. Esses são os dois alvos, além da conclusão desse negócio com o investidor. Beleza? Para fechar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é para responder a várias perguntas de vocês sobre o futuro de Rigoni. O atacante argentino que pertence ao São Paulo tinha conversas avançadas com o Austin, mas sumiu do noticiário. Muito torcedor são paulino preocupado com a possibilidade de um negócio temelado. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o presidente Júlio Cazares, que me assegurou que as tratativas estão absolutamente em pé. É que há uma demora, uma burocracia na transferência do atleta que vai render 4 milhões de dólares ou mais ou menos 21 milhões e 400 mil reais. Agora fecha o vídeo para falar sobre o São Paulo e a chuva de especulações envolvendo reforços. Até agora o tricolor só conseguiu contratar Marcos Guilherme, mas em relação às suposições, os nomes aparecem aos montes. Nas últimas horas surgiu mais uma chance, ou mais uma alternativa. Do Kahneman, zagueiro argentino que pertence ao Grêmio, tem contrato somente até o fim da temporada. Kahneman ganha 700 mil reais por mês. E de acordo com boatos que surgiram nas redes sociais, a ideia do tricolor gaúcho era se desfazer do zagueiro para tentar baixar a folha salarial. Entrei em contato com uma fonte minha importante no São Paulo e ouvi que a chance de o Kahneman pintar no tricolor é nenhuma. São Paulo está em busca de um zagueiro, mas vai buscar alguém bem mais barato do que o Kahneman, que ganha 700 mil reais mensais. Outros nomes especulados, João Gomes, está em processo de renovação no Flamengo. Rubro Negro fez uma primeira proposta considerada baixa, foi o suficiente para que começasse a dizer que o João Gomes, não acertando com o Flamengo, iria para o tricolor chance nenhuma. Se o João Gomes de fato não renovar o contrato, ele vai ser vendido para a Europa, já tem bastante gente grande na Europa de olho no atleta. Pedro Rocha, na segunda-feira, Munique Vilela trouxe a informação de que Pedro Rocha está muito perto de se mudar para o São Paulo. Tanto o presidente Júlio Casares quanto o Hamilton Bernard, que é seu representante, asseguram que não há tratativas nesse momento. Queria falar também a respeito de Michael, tacante que não quer ficar no au-ilau e ele já se declarou torcedor de São Paulo na infância. São Paulo não tem condição de fazer uma proposta ao time saudita, que só vai vender acima dos 8 milhões e meio de dólares que foram investidos em janeiro, quando dá contratação do atleta junto ao Flamengo. Para fechar Soteudo, já havia dito para vocês que o São Paulo fez uma proposta ao Tigres, do México, o time mexicano topou fazer negócio, só que o empresário do Soteudo fez várias exigências consideradas absolutamente descabidas. São Paulo riscou o nome do Soteudo no mapa. Ferraresi, zagueiro venezuelano, São Paulo tinha a intenção de contratá-lo desde que fosse por empréstimo. O problema é que o Galatasaray e o Fenerbahçe fizeram propostas de compra em definitivo e o São Paulo se retirou da negociação. Já em relação ao Nahuel Bustos, atacante argentino que pertence ao Manchester City, essa negociação é considerada extremamente difícil, até porque existem propostas pelo Nahuel, tanto na Europa quanto na América do Sul. Ah, só para completar, ficou faltando falar sobre Galopo. Esse sim, bem perto de virar reforço do São Paulo. A intenção tricolor é de que o volante argentino do Banfield, de 23 anos de idade, seja anunciado no máximo até sexta-feira, em negócio na casa dos 5 milhões de dólares. É pessoal, foi um bom jogo. Infelizmente o Thiago Couto aqui falhou nos três gols, né? O goleiro novo aí e sentiu a responsabilidade, mas no segundo tempo aí salvou um cara a cara e as redes sociais aí do goleiro foram atacadas por torcedores aí folhosos pela partida aí abaixo do goleiro reserva de janeiro. É, eu não estou aqui também para ficar fazendo caveira do goleiro. Tem que melhorar, o São Paulo já vive essa fase ruim de goleiro desde a aposentadoria do Rogério Senna, mas eu pego pelo que me chamou mais atenção. Com o time muito modificado, o São Paulo foi bem, principalmente na parte ofensiva, bem demais e no meu ponto de vista superior ao internacional no jogo como um todo. E se não fosse aí por fagas individuais, o São Paulo teria conseguido os três pontos. Mas vamos lembrar a sequência do São Paulo. Empate com o Atlético de Mineirão, vitória contra o Atlético de Fluminense, empate contra o Fluminense no Morumbi e agora empate contra o Internacional. Sequência duríssima, sendo três jogos fora de casa, mas só empata. O São Paulo está lá, está próximo. E outra coisa, até com relação ao líder não está tão longe, mas a gente tem que também pensar que estamos na Copa do Brasil, estamos na Sul-Americana, na Copa do Brasil, ainda nada, todo mundo falando que a final vai ser Flamengo-Fluminense, Flamengo-Corinthians, mas o São Paulo vem encorpando e o Rogério Senna vem encontrando soluções. E ontem, zaga com Luizão, Beraldo e Rafinha. Foi bem? Não foi tão bem, mas foram os zagueiros que sabem sair jogando, se portaram bem e principalmente não foi bem mais pelo goleiro. Outra, vou fazer aqui um elogio. Um elogio que eu nunca pensei em fazer em quase dois anos de canal. O Igor Vinícius jogou demais. O Rafinha também fez o cruzamento para o terceiro gol, mas o Igor Vinícius foi muito bem. Eu não sei o que está acontecendo aí, não, está terminando o contrato, parece que tem que ouvir o espanhol interessado, mas o Igor Vinícius foi muito bem. No meio de campo, o Gabriel Neves a gente já conhece, até o Nistur também não foi tão mal, ainda assim, de vez em quando ele tem determinadas coisas aí que pode melhorar. Os meninos na lateral, o menino na lateral também foi bem, depois entrou o Wellington. E o São Paulo é isso aí. Depois veio o Luciano, o Rogério Senne recuperou o Luciano. Nicão, parece que chegou o São Paulo finalmente, também foi bem. Então é isso, boas notícias dentro do empate contra o Internacional. Porque assim, eu diria assim, eu aceitaria, e eu respondi vários comentários que eu aceitava na hora o empate, em decorrência dos diversos problemas que o São Paulo tinha para esse jogo. E parece que os diversos problemas demonstraram que existem soluções. Mas tem que contratar, né? Acho que a diretoria é mais do que nunca aí, tem que parar de deixar o Jair sem na fogueira e contratar. Até porque os seus diversos estão contratando, e não é possível. São Paulo vende o Gabriel Sara, um preço extremamente melhor do que o Gabriel Verão, que era a grande promessa do Palmeiras que está indo para o Porto. Vender sabe, tem que saber gerir, tem que saber contratar. E aí eu mostrei essa lista de nomes. É porque todo mercado da bola, o São Paulo tem uma lista de nomes. E normalmente não vem ninguém. Ah, e o outro que eu esqueci, Marcos Guilherme. Bem, Marcos Guilherme, bem. Então é isso. O trabalho do Rogério Senne é muito bom. Ah, se vai ganhar, se não vai ganhar, não sei. Futebol faz parte. O Internacional está do outro lado da tabela da Sul-Americana. E é o que parece, para mim, o adversário que mais assustava. Ainda tem o Ceará também, que é encardido. A gente vai jogar contra eles aí também. Mas, vamos ser sinceros. Esse time do São Paulo aí, quase passou pelo Internacional. E também vamos falar de outro assunto. Seu árbitro. Parece que o São Paulo ficou marcado lá pelo jogo do Palmeiras, né? Então agora vamos dar uma pitada no São Paulo, né? Gol aqui com uma falta no meio do lance. Com umas situações meio esquisitas. O árbitro do Marcelo de Lima é fraquinho. Apesar que a maioria dos árbitros são fraquinhos, né? Mas, ainda assim, vou pegar pelo ponto positivo. E torceria para esse goleiro de Thiago Couto conseguir se recuperar. Mas o São Paulo realmente precisa de um outro goleiro para fazer a sombra do Andrei. E parece também que tem a Sina Thiago, né? Como goleiro de São Paulo. Só lembrar do Volpi. Mas é isso. Com relação ao parceiro, se for o Lehmann vai ter um fundo quase infinito, né? Torçamos. Torçamos que o São Paulo precisa de parceiro porque a Sina Thiago não dá para contratar. E que o senhor Julio Cazares e sua gestão saibam lidar com esse dinheiro que está entrando na venda de jogadores revelados por Cotia. O Rigoni também, ao que parece, vai sair. Não tem nem entrado. Apesar de ter sempre estar relacionado com alguns reservas. Então, é o São Paulo. O São Paulo se movimentou no mercado da bola. O São Paulo dando gosto de assistir. Não pelo futebol maravilhoso. Até porque nos últimos dois jogos jogou bem. Foi agradável o dia contra o Fluminense, contra o Internacional. Mas, principalmente, pela entrega. É uma equipe que não desiste. Não é aquela equipe sem alma. De anos anteriores que você ficava com raiva. Aquela equipe blasé. Não. Os caras correm. Não são os melhores. Tem equipes melhores. Mas, assim, o Palmeiras não passou pela gente. O Atlético Mineiro não passou pela gente. O Fluminense, que é a bola da vez. Que é a melhor futebol do Brasil. Do Diniz. Não passou pela gente. E, falando de São Paulo, desfalcado. Não com a sua força máxima. Então, é isso, pessoal. O futuro promete. Esperamos aí que o São Paulo consiga controlar esses números de lesões. E seguir em frente forte nas três competições. Se demore, a gente abocanha uma delas. Então, é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E, se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades. Não deixe de inscrever o canal. Ative o sininho para notificações. Para saber quando tem novo vídeo. Praticamente, e diariamente, tem um vídeo novo. E, deixa aquele likezão. Ok? Saudações, igreja. Uma ótima quinta-feira a todos. E, valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então, clica no botão aqui embaixo. Faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato. Que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. Tchau, 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 tchau.